Fael detona, sai da frente que é pedrada As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão engatilhado e atira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, eu posso reclamar Eu tô vivendo a monta Eu com os parceiros de copo na mão Eu tô vivendo a monta Eu com os parceiros de copo na mão Fael detona, sai da frente que é pedrada As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão engatilhado e atira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, eu posso reclamar Eu tô vivendo a monta Eu com os parceiros de copo na mão Eu tô vivendo a monta Eu com os parceiros de copo na mão Fael detona, sai da frente que é pedrada